A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da palavra do nosso Deus. Sem perca de tempo e sem muita delonga, eu quero fazer um pequeno comentário concernente a Bereshit, capítulo de número 1, versículo de número 1, que é o livro denominado De Gênesis. E nesse comentário, eu quero trazer duas informações concernente o texto que iremos fazer leitura. Ok? Então, vamos lá no hebraico. Bereshit, capítulo 1, versículo de número 1, escrito está. Bereshit, barah, elohim, et, ha-shamain, ve-et, ha-arets. Ok? Traduzindo para o português, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira informação que eu quero trazer para cada um de vocês é o seguinte. Perceba que está escrito desta forma. Bereshit, barah, elohim, et, ha-shamain, ve-et, ha-arets. Ok? E tem dois pontos no final dessa frase. Certo? Ok? Aí vem aquela indagação. Vem aquela grande pergunta. Vem aquela interrogação. Qual é a ideia que tem por trás desses dois pontos? Qual é a ideia que tem por trás desses dois pontos? A ideia é o seguinte. É que esses dois pontos foram criados pelos maçoretas. Há quem diga que já existia a ideia. Os maçoretas somente adaptaram. A ideia é o seguinte. É que esses dois pontos são chamados de sof, sof, pasuque. Sof é uma palavra hebraica que significa fim. E pasuque, reverso. Ok? Ou seja, a ideia é que esse, sof e pasuque, esses dois pontos, ele traz a ideia daquilo que no português é chamado de ponto final. Ok? De uma frase. Ponto final de uma frase. Ou uma oração. É igual aqui no português. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí tem um ponto final. Ok? E o tradutor, para querer dar uma orientação, certo? O que é que o tradutor colocou? O tradutor colocou entre parênteses, um asterisco, certo? Para informar ou dar uma indicação daqueles dois pontos. Daqueles dois pontos final, que é denominado de sof e pasuque, certo? Agora, a segunda informação que eu quero passar para vocês é o seguinte. É que no início dessa oração, no início dessa frase, está assim, bereshit. Ok? Está bereshit. Só que tem uma preposição denominada de preposição inseparável, B. Esse B, ele é uma preposição que é traduzido por em, certo? Em. Só que é uma preposição inseparável, indissolúvel, indivisível. Essa preposição, ela vem grudada no substantivo rechi. Ou seja, rechit, que significa início, começo. Então, bereshit traz a ideia de, em um princípio, em um princípio, bará, criou Deus, elohim. E, em um princípio, bará, criou Deus, só que segundo, segundo, um teólogo messiânico, o denominado de Bruno, Bruno Suma, o escritor da Torá, do Machia, no seu livro, ele faz um comentário interessante. Que a ideia, ali, de bereshit, em um princípio, não é aquela ideia que o Eterno criou todas as coisas nesse princípio. Que esse princípio é o começo de tudo. Não, não é essa ideia. A ideia é o princípio, o início, apenas, da criação. Porque, segundo, o teólogo messiânico, Bruno Suma, ele afirma o seguinte, que houve outros princípios, que esse princípio aí não é o primeiro. Já houve outros princípios, ok? Houve outros princípios, certo? Isso é fácil identificar na Torá. Isso é fácil de identificar. E, segundo, o teólogo denominado de Bruno Suma, ele fala o seguinte, que os sábios afirmam que houve vários princípios, que esse aí não é o primeiro. Antes desse, certo? Houve vários princípios. E ele afirma que os sábios afirmam que antes da criação, que antes do Eterno criar a criação, o Eterno já havia criado outras coisas. Ou seja, houve vários princípios. E diz o seguinte, Bruno Suma diz o seguinte, que segundo os sábios talmúdicos afirmam que antes de Gênesis 1 e 1, o Eterno criou sete coisas. Ou seja, sete coisas foram criadas pelo Eterno antes de Gênesis 1 e 1. Aí ele fala, a primeira coisa que foi criada pelo Eterno antes de Gênesis 1 e 1, segundo os sábios talmúdicos, foi o Kiser HaKavot. Kiser HaKavot. Kavot. Que é o trono da glória. Você não irá ver na Torá uma explicação como esse trono da glória foi criado por Deus. Você não irá ver. O que você vai ver, o que você irá ver é que existe esse trono. Isaías diz que o Eterno apareceu, é sentado sobre o seu alto e sobrinho trono. Certo? Então você já percebe o seguinte, que esse trono já existia antes de Gênesis 1 e 1. Olha só o que está escrito. Seu trono se mantém firme, desde a antiguidade. Ele existe, desde a eternidade. Isso está nos salmos. Ok? No momento eu não me lembro em que salmo está escrito isto, mas está escrito no salmo. Certo? Vamos lá. A segunda coisa, criada por Deus antes de Gênesis 1 e 1, segundo os sábios talmúdicos, foi a Torá. baseada em Provérbios capítulo 8, verso 22. A terceira coisa, foi a Beti Hamikdash, baseada em Jeremias 17, 12, que é o templo da glória. Certo? A Beti Hamikdash é o templo. Ok? É o templo. Certo? O templo. A quarta é a Teshuvá. A Teshuvá. Certo? Que é o arrependimento. A quinta é o Gan Eden. A sexta é o Guernon, que é conhecido como o inferno. Conhecido muito como o inferno. e a sétima é o Shemô, Shemô, Mashiá. O nome do Mashiá, baseado em Salmo 72, versículo 17, a parte A. Ok? Shalom, 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 que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. eu irei gravar outros vídeos falando sobre Gênesis 1 e 1, Gênesis 2, 3 e diante. Certo? Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento, ative o sininho para que vocês venham receber notificações dos meus próximos vídeos e deixe o seu comentário concernente ao assunto abordado. Ok? Que o Eterno abençoe a todos. Eterno